Fala rapaziada, tudo certo com vocês? Como é que vocês estão? Vocês estão bem? Tá tudo certinho aqui ó? Tá tranquilo, tá favorável? Não sei porque veio esse sucesso do funk nacional na minha cabeça Mas muito bom sábado, que a gente tenha um dia lindão pela frente Amanhã já tem Atlético de novo, foi uma semana bem lotada Jogo no outro final de semana, jogo terça, jogo quinta e agora jogo no domingo também Então vamos fazer um pré-jogo, então eu costumo tirar o dia anterior para falar especificamente do jogo Mas eu não sei se tem tantos elementos assim para o Rio Branco e Atlético A gente pode falar dos jogadores que o Rio Branco acabou contratando que são ex-Atlético, Demetrius, Leocimas Mas eu queria falar um pouquinho antes da gente começar a fazer esse pré-jogo realmente Jogadores que podem render, jogadores que não podem render Falar sobre o time reserva do Atlético O time reserva do Atlético que durante a semana mostrou sua força, sabia? Tanto no jogo contra o Alcaz, quanto no jogo contra o Cascavel Principalmente no jogo contra o Cascavel E eles colaboram para uma tese que eu tinha O Atlético antes de pensar em potencializar a sua equipe principal Trazendo jogadores que realmente chegam para ser titulares O Atlético deveria e fez isso na hora de preencher lacunas O Atlético tinha lacunas no time reserva e conseguiu preencher Tem um jogo que é muito vivo na minha memória assim Dois jogos que são muito vivos na minha memória Acho que três jogos Bahia, quando a gente perdeu em Salvador Contra o Corinthians E contra o Curitiba, se eu não me engano Bahia e Curitiba A gente não tinha o Carlos Eduardo E contra o Bahia a gente não tinha o Abner também Suspensão, lesão, não lembro qual era o real motivo E eu fiquei pensando nessa situação Cara, se a gente tivesse o Nicholas ano passado Ou se a gente tivesse um lateral esquerdo Reserva saudável Que o Márcio Azevedo não era saudável na época E não vinha bem tecnicamente, taticamente A gente não teria perdido o jogo Com mais um ponto que a gente conquistaria em Salvador Sabe o que aconteceria? O Atlético estaria na Libertadores O Atlético estaria disputando a principal competição da América do Sul O Atlético teria arrecadado muito mais grana de premiação As premiações de passagem de fase na Libertadores também são muito melhores Sabe? Contra o Corinthians A gente não tinha a nossa dupla de volante principal O Alvarado jogou e foi super mal O Mosquito passeou ali na nossa intermediária Cara, quem sabe se a gente tivesse um volante reserva de mais consistência Talvez um Cauã A gente não teria feito uma partida melhor Porque por enquanto o Alvarado mostrou muito mais capacidade com a bola no pé Do que capacidade de combate Sabe? A gente não teve o Carlos Eduardo Como eu falei já, né? O Iago é um substituto mais próximo do Carlos Eduardo Então acho que o Atlético tinha um time reserva De médio pra ruim Porque se a gente for pensar Os reservas que entravam bastante ano passado Jadson Mas quem? Walter Olha que absurdo, cara Olha que absurdo Walter entrava Absorne entrava pouco Aí um jogo ou outro Você tinha o Canezinho no banco Carlos Eduardo no banco Vitinho na reta final Mas pô, se a gente for pegar, cara A escalação do nosso time reserva É um time reserva muito mais pronto Pra fazer um rodízio Tanto com jovens no Campeonato Paranaense Mas um rodízio Tanto nas principais competições A gente estreou no Campeonato Sul-Americano Na Copa Sul-Americana Sem Thiago Heleno Zé Ivaldo deu conta Sem Santos Bento deu conta Sem... Sem... Carlos Eduardo O Christian deu conta Então acho que o Atlético Tá num elenco mais maduro Um elenco que tem um coletivo mais apurado Mas um elenco também que é mais... Mais completo Mais protegido de eventuais situações de desfalque Isso é muito relevante na temporada Por quê? Vou apresentar alguns argumentos pra vocês Além dos que a gente já citou, né? Mas acho que a maior maneira de argumentar nesse ponto É trazendo a escalação Ano passado Que era o goleiro reserva Bento Jandrei, beleza Mantenho Bento Jandrei Tamo bem Lateral direito reserva Ano passado era o Kelvin Esse ano continua sendo o Kelvin Mas vamos imaginar que o Eric Seja nosso lateral titular A gente tem Kelvin Marcinho O Jonathan em vários momentos Não tava apto a jogar Por questão de saúde São dois jogadores mais jovens Dois jogadores mais integrões Ali pronto pra render Na zaga A gente ganha reforços Vindo da base Acho que o Lucas Halter já mostra Está mais concentrado Mais preparado pra temporada Só nesses jogos que ele fez Você tem um Luan Patrick mais maduro Você tem um Edu mais maduro Muita gente tá falando pra emprestar o Edu Mas eu ainda não concordo com isso Acho que zaga precisa ter muito jogador Por causa de lesão Por causa de suspensão Então acho que além de Thiago Heleno Pedro Henrique Zé Ivaldo Aguilar Que são os titulares e reservas Num primeiro momento Acho que os jovens jogadores Dão suporte Na lateral esquerda Acho que foi O setor que a gente mais ganhou Com a chegada do Nicolas Então se for parar pra pensar Todos os setores Na questão defensiva Na linha defensiva A gente tá tranquilamente Bem servido Meio campo Que é o setor que eu acho Que a gente precisa Mais de reforços ainda Talvez esses reforços Não sejam necessários Se os jogadores de meio campo Reservas e dos aspirantes Mantiverem um nível bom Por exemplo Como foi no jogo contra o Cascavel Mas pensando Pra volante Chegou o Giovane Cauã acabou sendo promovido Você tem o Luan Que pode fazer Essa posição de primeiro jogador Então o Richard Não vai precisar Forçar uma barra ali Com o Alvarado Sabe Tem jogadores Pra suprir uma possível Ausência do Richard Richard que começa A temporada muito bem Aí se você for parar Pra pensar Segundo volante Tem o Alvarado Tem o Christian Que aparentemente Nesse primeiro momento Vai ser reserva O Denner pode jogar por ali Matheus Anjos Pode jogar por ali Então A gente tá Bem fornecido ali De segundo volante E quem sabe Até o Azevedo Mas eu vou botar O Azevedo Como reserva Do Canezinho Como ponta esquerda O Cittadini atuou Na ponta esquerda Contra o Alcaz Mas acredito Que o Canezinho Vai ser esse ponta esquerda Titular Pelo menos No primeiro momento Com o Cadu Pela direita Então o Azevedo Pode ser esse ponta esquerda Denner pode ser esse ponta esquerda Ali centralizado Do Nicão Eu botaria o Vitinho E Jadson Acho que são os jogadores Mais próximos Pra substituir o Nicão Jogadores diferentes Mas jogadores Que o Nicão É tão bom Mas o Nicão É tão bom Que ele precisa juntar A característica do Jadson Com a característica do Vitinho Pra dar o que o Nicão Oferece pro time titular Então Acho que a gente tem Dois jogadores ali Pra ser Esse jogador Mais Mais cerebral Da equipe De mais dinâmica De mais movimentação Como ponta A gente já falou Da chegada do Iago Mas tem Jajá Tem Reinaldo Tem Julimar Então acho que ponta Esse ponta mais agudo De drible Acho que a gente não precisa Se preocupar muito Aí pensando Em centroavante A gente saiu De um Walter reserva Pro Matheus Babi Então cara Olha como Cada posiçãozinha Foi se preenchendo E o Autori falou Ainda vai chegar Mais gente Obviamente É cedo Pra gente fazer Uma avaliação completa Nossa O Atlético Está com um elenco Muito melhor Que da temporada passada Calma Ainda não é isso E nem quero dizer Que seja isso não Muito pelo contrário Acho que a gente Precisa ter calma Acho que a gente Precisa ter paciência Mas o que eu vi Até agora Foi de um Atlético Mais pronto Pra disputar Sul-Americana Copa do Brasil Campeonato Brasileiro Porque ano passado Chegou um momento Que o nosso elenco Pesou A gente chegou Numa Quarta Numa Oitava De Libertadores Cheio de Desfalque E se a gente Tivesse um pouquinho Mais de qualidade Talvez se a gente Tivesse eliminado River Plate Se a gente Dependesse menos De Lúcio Se a gente Dependesse menos De Walter Sabe Então Aquece meu coraçãozinho Saber que Saber que esses jogadores Eu não estou falando Nem do time de aspirantes 100% não Estou falando Da equipe reserva Mesmo Podem Evitar Que o Atlético Perca pontos Bobos Ou seja Eliminado De uma competição De uma maneira Mais injusta Acho que a gente Precisa focar No time titular Em algum momento Pode chegar um jogador Que potencialize Essa equipe Que já é boa É um time titular Bom Mas hoje a gente Tem um time titular Bom E um time reserva Bom Eu sei que ano passado Eu fiz esse vídeo Também falando Que a diferença Do time titular De 2020 Pro time reserva De 2020 Era menor Do que o time titular De 2019 Pro time reserva De 2019 A questão é O sarrafo Foi aumentando Ao longo da temporada Então se você Tinha um equilíbrio Entre time titular E time reserva Em 2020 Esse equilíbrio Foi indo por água abaixo Porque o time titular Foi crescendo muito Então hoje Você teve que Aumentar o nível Do seu time reserva Para se equiparar Ao time titular E um ponto legal Que eu queria trazer também Se a gente for pensar Hoje o time titular Do time reserva Do Atlético Tem Nicolas Tem Zé Evaldo Tem Vitinho Pode ter Matheus Anjos Mas quem? Tem Kelvin Então são jogadores Que em um primeiro momento Talvez não tenham Dado uma resposta Tem Iago Sabe? Não tem uma dada Resposta No time de aspirantes Mas com mais experiência Com algum processo De empréstimo Acabaram Alcançando um nível Que eles podem ajudar Que eles podem render Pensando no título De 2018 Nicolas Zé Evaldo Vitinho Iago Matheus Anjos Cinco jogadores Que foram campeões Que foram campeões Há três anos Teve a volta Teve a volta do Nicolas Teve o retorno De jogadores Como Iago Como Matheus Como Giovani Que ainda estão Com uma moral mais baixa Mas vão ajudar muito Ao longo da temporada E eu tenho certeza disso Beleza? Tamo junto a nós Rapaziada